Fala aí garotada, tudo tranquilo com vocês? Manos, estamos de volta com mais um vídeo e hoje eu quero mostrar para vocês que eu vim bater aqui no fim do mapa cara, fiz uma exploração intensa aí, acabei até perdendo meu gafanhoto, mas é isso né, para tudo tem um sacrifício e a gente conseguiu aqui, chega no fim do mapa do Smallland, tudo para trazer para vocês a informação de que sim, existe Silex, se você está louco procurando pelo Silex, é aqui que você vai encontrar meus queridos, é um caminho longo a percorrer, mas vale a pena porque muita coisa que você vai precisar fazer vai ser com Silex, para você conseguir evoluir e também enfrentar os bichos e matar mais fácil, vai ser com ele, Eu não consegui fazer nada de Silex ainda, foi a primeira vez que eu cheguei aqui, eu morri muito para chegar, é aqui onde tem a escade, você vai passar por aqui, vai vir descendo, descendo, descendo e vai chegar aqui, vai ter uma árvore e um galho, aí você vai descer, galho não, na verdade a raiz dessa árvore, que é por onde eu vou voltar, que eu vou subir, agora eu estou procurando o parafuso para eu poder fazer na minha bancada que eu fiz aqui próximo, fiz uma outra casa aqui próximo, E estou procurando o parafuso, não sei se eu vou conseguir encontrar por aqui, tem um barco aqui, e aqui também você encontra a lagartixa, eu já tentei matar uma delas, deixei com 30% de vida, mas não consegui matar, ela é difícil de matar, A bichinha complicada de matar, porque ela, com a língua, ela acerta você de longe, olha lá, aqui tem várias, se você quer encontrar lagartixa, também tem barata aqui também, também tem um besouro gigante, está aqui embaixo desse barco, E a missão da escade que você pega quando você chega aqui é essa, matar o besouro, também encontrei aranhas, só tem dois ali, se você matar esse besouro ele dropa a quitina, Tem casca de árvore ali, só que eu não consigo pegar, só com picareta de silex, não sei o que é que dá essa casca também, enfim, vim bater no final do mapa, Nesses primeiros momentos de gameplay que eu estou jogando, estou usando para explorar mesmo, mas também estou evoluindo aos poucos, né, eu vou morrendo, mas volto para minha base, aí começo a evoluir de novo, E assim vai, manos, aqui embaixo tem um besouro, deixa eu ver se eu consigo ver ele, olha aí, esse bicho é um tanque, cara, não invente de vir aqui despreparado que você vai morrer, tá, eu perdi meu grilinho, ele já me viu, ó, já me viu, o que é isso, cara, ele é estilo rinoceronte, tá, galera, Outra coisa, não adianta flecha, tá, não adianta, ele, ó, ele tem resistência a dano perfurante, Caraca, Mano, tem alguma coisa na minha tela bugada, Eu vou ver se eles se enfrentam aqui, A gente já voltou, Nossa, Eu estou sem o HUD aqui na tela, não sei quanto de vídeo eu tenho, Mas eu não tomei nenhum dano, Nossa, lá vem ele, Vai, besouro, desiste de mim, Vai para lá, Olha lá para descer aqui, olha lá ele lá, Esse bicho é um tanque, cara, Eu não tentei enfrentar eles, tá, eu só passei perto, porque eu estava querendo pegar o Silics, Aí, infelizmente, Vacilei, não lembro nem como é que foi que aconteceu, Sei que meu gafanhoto foi para o Bérgio, cara, Como eu estou muito longe, estou sem comida, sem nada aqui, não me anda preparado para domar outro gafanhoto, Acabei vacilando mesmo, não trouxe outro negócio para domar e acabei perdendo aí a minha locomoção, Então, está difícil aqui o acesso, mas o conselho é você não morrer, né, ou então não deixar seu animal morrer, pelo menos. Olha a lagartixa ali, já enfrentei essa lagartixa umas duas ou três vezes, E ela mata as baratas que tem aqui perto, então, quando a barata vem me atacar eu corro para ela, Olha, já estou com tudo quebrado já, Ah galera, eu fiz essa foice aqui, olha que massa, mano, Nossa, ela é bem rápida, olha, Vale muito a pena, tá, é com perna de gafanhoto que você vai fazer essa bichinha, Deixa eu ver por onde é que eu subo aqui, Tem uma raiz aqui para a gente subir, acho que é por aqui, Você vai descer nessa árvore aqui, tá, Não sei se para subir é por aqui, Porque é bem íngreme, Para aqui eu acho que não é não, hein, Vamos ver se do outro lado ali dá certo, É, não vai dar, Ou vai, Ah, meu Deus, Quase morri, cara, Ah, dá para passar por ali eu acho, esse outro, Estou com pouca vida sim galera, porque, tipo, Eu usei tudo que eu tinha, Porque eu morri com gafanhoto, tentei recuperar, E acabei morrendo várias vezes, me curei para não morrer, Mais ou menos assim eu morri, Então, Não tive chance, Essa região aqui é muito hostil, tá, Se você, Não quer passar raiva nem venha, É, eu vou estar aqui por baixo mesmo, Por ali por baixo, Eu usei um caminhão ali por baixo, Fui por lá, Não sei que pela árvore que dava para ir, Mas só dá para descer, O preço para subir também é ser OP, hein, Muita chuva, Estou com fome, Mas eu tenho comida aqui também, Aqui no atalho, Esse aqui é Silex, Eu peguei 18 mais 30, Peguei bastante, minha picarita quebrou também, Não dá para pegar mais, Vamos ter que voltar por ali, Tem outras coisas de coleta aqui, ó, Vamos ver até o que isso aqui dá, Cavada de rato, Com o nome da planta, É, só dá fibra mesmo normal, Essa machadinha é muito boa, tá galera, Dá para você pegar, Essa é a machadinha, Depois da, Que você faz a primeira, Né, de madeira, É a machadinha simples, Dá para você pegar, Olha a barata ali, Ela vai me atacar, Nossa, estou sem estamina, cara, Ferrou, Vai dar certo, Vai dar certo, Droga, Beleza, vamos lá recuperar os itens, E vazar, Ó, Eu preciso fazer aqui, Aqui não tem nada de silics, Tá vendo, Eu preciso fazer essa bancada aqui, ó, Ah, mas meu machado não está, Não está aqui, não dá nem para ver, Vou fazer o cortador de pedra, Para poder fazer, As coisas de silics, Para descer, é desse jeito que eu vou fazer, E para subir pelo outro lado, É aqui, Fora muito cuidado, tá galera, É bem íngreme, Pode ir por esse caminho aqui, E pelo outro, Por aqui é mais seguro, E se abaixa aqui, ó, Vindo nos confins do mapa, Para fazer essa picareta, mano, Na verdade por aqui é mais, Perigoso, né, Mas como não toma dano de queda, Está ok, Mas muito cuidado, Que ali acho que foi o limite da altura, Para não tomar dano de queda, Ó, já tem bastante silics já, ó, Essa pedrinha preta, tá, Caramba, O bicho está olhando para mim, Sai, sai, Vem barata, vem barata, Brigar com ela, Já parei para você, Isso, olha lá, Olha que coisa boa aí, ó, Se matando, ó, Barata não tem chance aí, tá, Morreu, Loucura, loucura, Outro besourão ali, Vou passar longe dele, Vamos subir aqui na paz no amor, Vou tentar, né, Já tem barata ali na frente, Tem uns bichos que estão muito OP, cara, Correndo muito, Tem um bug que o bicho gruda nas suas costas, ó, Acho que vai acontecer agora, Quer ver? Ó, Ele passou na minha frente, Como isso aí? Não tem como, Estava mais rápido que ele, Meu Deus, cara, Quanto besouro, Tem abelha aqui também, Ah, Droga, Ah, tem uma bota ali, ó, Só queria achar o parafuso, Para poder fazer a, Nossa, 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 Aqui eu vou achar, com certeza, Boa, achei, O negócio é sair daqui vivo, né, Caraca, mano, Olha só como tá bugada essa bicha, Caraca, Que isso, Todo mundo tá terminando o parafuso, cara, Trazer eles pra longe, Abre ele agora, Meu Deus, Se matem, Se matem, Se matem, Ah, meu Deus, Me dá pra alguma coisa, Peraí, Ah, Consegui, Que isso, Que isso, Confusão, Deu nem pra ver o que que tem ali, cara, Deixa eu ver onde é que tá minha base, Nossa, lá pra cima, E outro besouro, Sai, 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 Olha lá, gordonha, Aqui, ó, Onze de vida, Chega mais próximo possível da base, Volta, a barata, Não saiam despreparados Olha só o que eu estou sofrendo aqui E não tem como Sem montaria não tem como Então assiste o meu último vídeo Ensinando a domar o grilo O grilo é muito eficiente Para fugir desses combates A cachoeira que massa Aparentemente eu consegui fugir Eu tenho que ver onde eu estou aqui no mapa Nossa Eu vou andar muito Para a base Pelo menos eu saí da zona mais hostil Escureceu aí Começa a complicar Caraca, onde é que eu estou? Isso aqui é uma caverna Não vou entrar aqui nem a pau Certeza que tem aranha nesse buraco Encontrei aranha também Aranha-lobo É a menorzinha, não é a grandona Tem uma grandona também no jogo Tipo um boss, né? Gigantesca O primeiro boss é aquele besourão lá É o rinoceronte inseto Se eu seguir reto aqui O bicho está vindo atrás de mim Tem uma abelha para ver Caramba, vai chover Tem que dar uma volta nessa A por aqui A visoura ali Levar mais um golpe já era, tá? Principalmente se for de abelha Abelhinha, me deixa em paz Abelhinha, me deixa em paz Abelhinha, me deixa em paz Está ali mesmo Nossa, formiguinha Ah, meu Deus Agora eu morri Agora eu morri Abelhinha, me deixa em paz Que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Meu Deus Já dorme aí, filho Pelo amor de Deus Nunca saio à noite nesse game, tá? Pelo amor de Deus, cara Olha, eu estou aqui, ó Aqui é a casa da Skadi Eu fiz uma basezinha Bem aqui Acho que eu não falei Isso da outra vez Deve ter morrido Bem próximo aqui, né? Ó Aqui pra trás Show de bola Acho que chegar O máximo possível Pra gente Galera, não brinquem Com essa Joaninha preta Nunca Tá? Esse bicho aí É chato, mano Não sei que você tenha Um item que dá hit kill aí Nossa, abelha, besouro As abelhas já estão vindo em mim Aqui, cara Deixa eu tomar as abelhas aqui O que que tá acontecendo Nesse jogo, cara? Passei direto Tô bem esse pouco aí Que me matou, hein? As abelhinhas estão agressivas, hein? Isso, matem a Joaninha Deixa em paz Caraca Cadê esse negócio, velho? Tá aqui na frente Ah, tá ali, ó Eu lembro A questão é Como eu vou conseguir Sair daqui Olha onde tem abelha Eita, puxa Caraca, consegui Ah, meu Deus Galera, não venham Para o fim do mundo, tá? Em hipótese Alguma Agora nós vamos conseguir Fazer, meus queridos Cadê meu machado? Ó, vamos conseguir Fazer aqui, ó Cadê o parafuso, cara? Não peguei? Caramba, não peguei, cara Eu tenho quase certeza Que eu tenho pego, cara Vou ter que voltar lá Eu já vou dropar as coisas Que eu Não posso perder aqui Dropa isso Consertar também Aqui, ó Tá quebrado aqui, ó O arco Espada E a picareta Isso aqui é a foice, né? A minha armadeira aqui A foice eu preciso de madeira Machado nem precisava consertar Fazer madeira Eu preciso fazer a bancada Parafuso e agora pedra Mas lá também tem pedra Eu dropei minha picareta Eu não acredito Mas dá para fazer aqui, ó Ah, mentira Ferrão de inseto Vou precisar matar a formiga Vamos lá Aqui tem uma formiga Cadê ela agora? Eu preciso que elas me atacem Elas não vêm, né? Olha, quando eu estou morrendo Aparece 15 Galera, vou fazer o seguinte Vou fazer os vídeos aí com 20 minutos 25 minutos no máximo Para não ficar muito estourado Mas o objetivo do vídeo Já mostrei para vocês Que é Chegar aí no fim do mundo Para encontrar o Silix, tá? Silix vale muito a pena No próximo vídeo Eu vou voltar aí com os itens Para a gente enfrentar aquele boys lá A gente vai enfrentar O boys Rino Batley Batley Acho que é Batley isso aqui, né? Ou é o nome dele? Não sei Mas é isso Viemos aqui no final do mundo Eu acho que isso aqui Não deve ser ainda Ainda tem muita coisa para eu ver aqui Essa parte de baixo Mas Inicialmente Esse aqui é o final do mundo, né? Então É isso Obrigado a todos que vieram até aqui Chegamos aí No final de tudo, hein? E agora vamos evoluir mais ainda Que eu já sei onde tem parafuso Tá? Obrigado pela presença de vocês Tamo junto Um abraço Deixa o like É nóis Até o próximo vídeo